Mais um nome surgiu no Cruzeiro e com ele veio a desconfiança e os questionamentos, o que é absolutamente normal se tratando da torcida do Cruzeiro. A bola da vez é o Meia Shailon, nome diferente, atípico, um jogador que não tem a grife que a galera quer que tenha, e com isso as perguntas, as dúvidas, as incertezas surgiram e explodiram. E o jogador já começou a ganhar aqueles nomes que a gente se acostumou a ver o torcedor cruzeirense tratando seus atletas ao longo desses últimos seis meses. Porque é assim, né? O jogador faz uma coisa que não está de acordo com o pensamento de alguém, logo já traz uma nomenclatura a ele. O jogador não tem o nome que alguém queria que tivesse, da mesma forma. E não está sendo diferente com o Shailon, não. O jogador que teve a sua formação lá na equipe do São Paulo e hoje joga no Atlético Goianiense. Interessa ao time do Cruzeiro que já abriu negociações, já está conversando, o interesse é real, informação traga pelo Samuel Venâncio, e nós corremos atrás e confirmamos a informação. É um atleta que hoje disputa a segunda divisão, mas tem números extremamente importantes. Principalmente quando se comparado ao Leo Cittadini, que é um meia canhoto, que o Cruzeiro se interessou, jogador do Atlético Paranaense, mas a gente sabe a dificuldade que é negociar com o Atlético Paranaense. Principalmente quando se trata de Cruzeiro, né? O Atlético Paranaense faz de tudo para poder dificultar a vida do Cruzeiro. Essa que é a realidade. O bom é que o Zé Ivaldo não aceitou a proposta deles e resolveu fechar com o Cruzeiro, o que deixa um pouco mais ainda incomodada a equipe atleticana no que tange a Cruzeiro e Atlético e negociações em curso. O atleta em questão, o Shailon, é um jogador que tem algumas características que se encaixam com a proposta de jogo do Cruzeiro. Só que quando o nome desse rapaz apareceu, ele veio carregado de perguntas porque o Cruzeiro está no meio de uma negociação que é uma negociação de grandíssimo porte. Um jogador altamente importante que viria, se vier para o Cruzeiro, com um salário importante também, capacidade técnica acima dos normais e, de repente, para a mesma posição, o Cruzeiro aparece a informação, né? Traga pelo Samuel Venancio, como eu já disse, de um jogador que atua no mesmo setor, com a mesma perna preponderante, mas que está na segunda divisão. Aí, automaticamente, os questionamentos vieram. Será que o Cruzeiro não vai mais trazer, será que já deu errado a negociação com o Matheus Pereira? Será que o Cruzeiro já desistiu? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Será que um monte de coisa? Porém, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A negociação do Cruzeiro com o Matheus Pereira ainda está em curso. É um jogador, como eu já disse, de salário muito importante. Recebe cerca de 2 milhões de reais lá na Arábia Saudita. O Cruzeiro está oferecendo 55% desses valores, algo acima de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais e alguns quebrados, para que possa convencer o atleta que não vai ser utilizado nessa temporada lá, na sua equipe, no Al-Hilal. Acho que é assim mesmo que ele fala, Al-Hilal. É um jogador que... Uma negociação com um jogador desse porte é difícil, é longa, não termina assim, não se resolve da noite para o dia, gera impaciência mesmo, porque é muita coisa que está sendo colocada em jogo. Imagina você ter que largar o seu emprego, quer dizer, trocar de emprego para reduzir o seu salário pela metade e você ainda ter que trabalhar dobrado. Como assim trabalhar dobrado? É, para jogar no Cruzeiro hoje, o jogador deixando lá o conforto que a Arábia Saudita lhe propõe no que diz respeito à jogabilidade, ele trabalharia dobrado aqui no Cruzeiro, porque o campeonato brasileiro é muito competitivo. Para o jogador seria bom, mas para o Cruzeiro seria excepcional. No entanto, ele terá que trocar de emprego, abaixar o salário pela metade e ainda trabalhar muito mais do que trabalho lá na Arábia Saudita. Não é uma decisão fácil. Além disso, envolvem inúmeras pessoas. Tem muita gente envolvida nisso. Não é simplesmente chegar e... Ah, eu vou. Não é assim que funciona. Ah, mas ele não é Cruzeiro? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Sobre o Xairo, é um jogador que tem as mesmas características do Léo Cittadini, tem as mesmas características de Matheus Vital, porém, com a perna esquerda, é um jogador que chegaria para poder compor o elenco do Cruzeiro e ser uma peça utilizável e muito bem utilizável. Para ele é importante que vista a camisa, do tamanho da camisa do Cruzeiro. Jogador que é titular absoluto desde que chegou ao Atlético Goianiense no ano passado. São 88 partidas, com 18 gols e 12 assistências. Canhoto e pode atuar como meia ou pelo lado de campo. Observe que o Cruzeiro, sempre que entra em negociação, é com o jogador que pode lhe oferecer mais de uma função dentro de campo. Isso é de praxe no Cruzeiro. Mas é jogador que consegue fazer as duas e com qualidade, porque senão não faria sentido. O Xairo fez boa parte da sua formação nas categorias de base do São Paulo, onde chegou ao profissional em 2017. Foi ainda emprestado ao Bahia, também ao Goiás, onde disputou as edições da Série A do Campeonato Brasileiro. Rescindiu com o São Paulo em novembro de 2021 e assinou em definitivo com o Atlético Goianiense. É um jogador que não chega para resolver problema de ninguém, mas é um jogador que chegaria para somar, caso concretize essa negociação. Está atuando na segunda divisão com números expressivos. É um jogador que tem, em 88 partidas, participação em gols, participação direta em gols, em 30 oportunidades. São 18 gols e 12 assistências. Eu acho que é um jogador que pode ser importante, sim, em uma equipe organizada e que joga propondo o jogo como o time do Cruzeiro faz. Se vier, será muito bem-vindo. É um jogador interessante. É um jogador interessante. Eu acho que é um jogador interessante. Vamos lá.